Minha cabeça é vazia e eu prefiro assim Eu sou alienado e não foi condição eu quis Se eu não souber nada eu vou ser muito mais feliz E o plenário, o congresso e o presida como tá Sei lá que se foda eu vou com o Cotacá pescar Eu sou muito burro e de política eu sei nada O Fernando sabe tudo e vê se ele tem namorada Eu não quero pensar, eu não quero entender Quem se perde em pensamento já não sabe o que é viver Se futilidade é droga mano eu vou me entorpecer Se futilidade é bolo todo bolo eu vou comer Porque eu quero que se foda só dê algo pra entreter Então tira do jornal eu quero ver o BBB